Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de ordem? Hoje é o dia do VW Highway Aqui na avenida... Avenida não Aqui na rodovia dos Bandeirantes Vou filmar pra vocês os carros que vão sair daqui Do primeiro ponto de encontro, primeiro e único na verdade Porque depois Só lá no RAL 56 que a pessoa vai se encontrar O retorno é lá no Serra Azul Volta pro 56 E aí a turma toda para lá pra poder fazer Uma compratenização bem bacana Então, fica ligado no vídeo porque hoje vai ter muito Hercúlid aí na sua telinha A pombinha do tio David já tá aqui Bem na saída aqui do posto Já tem um omegão ali bonito pra caramba A turma vai começar a descer E a gente vai filmar todos os carros pra vocês Olha quem vem chegando ali, ó CSL Bonito carro, hein? A turma vai começar a descer A pombinha do tio David, ó Coisa linda do titio Olha quem tá aqui, ó Tigão, Criciúma, Vox Olha aí Ó, baixinho aí Esse pessoal aqui, nossa Sem palavras pra falar da recepção que fizeram pra mim Lá em Criciúma Muito bom Olha o carro do Marco Botelho Botelinho Olha lá o Botelinho E aí, meu amigo? Esse aqui tá em todos os passeios também Não perde um, hein? Não perde um Bom demais Bom, a galera saindo já E aí? Opa Dia Rapaziada É carro pra caramba Se prepara pra você ver Um monte de carro Aí passando na sua telinha E aí, meu amigo? Como é que tá? Bom? Dia Opa E aí, beleza? Bom É carro, turma Muito bacana esse passeio Esse mundo Ó Jetzão Top Esse mundo dos Herculeys É um mundo muito legal, né, turma? Bom dia, tudo bem? Olha a combina Tá baixinho, hein? E aí? O mundo dos Herculeys É um mundo muito legal, turma Olha só esse Fusca, turma Aí salvou, hein? Opa Dia E aí, beleza? Galera Assim Tem bastante carro Tem bastante carro Olha as gumbinhas ali Top Mais um outro passando por aqui E lembrando que hoje É o dia 17 de dezembro Bom dia, beleza? É o dia do VW Highway Um evento organizado aí Pelo Rodrigão Da Rádio Vox E Marco Botelho Eita Tá raspando no chão, hein? Levanta um pouquinho Levanta um pouquinho Bom dia, beleza? Bom dia Olha esse quarteiro aqui, bonito Conversível Óbvio o carro, hein? E aí, mais jovem? Bom dia Bora lá, hein? Bom? Rapaziada, é bastante carro Bastante carro que tem nesse evento hoje, turma Deixa aí um parabéns aí pro Marcão Marco Botelho E o Rodrigão da Rádio Vox Eles são aí os pioneiros aí no mundo dos aircoolets Incentivando a turma Cada vez mais gerar conteúdo Descer Ó, meu querido E isso é muito bacana Então, deixa os parabéns pra eles aí Que continuem sempre fazendo esses eventos bacana A turma toda gosta Olha que bonito E aí começam a reunir carros De todas as equipes Todas Mesmo quem não participa de equipe É carreira solo Vem fazer um passeio aqui com a turma Que é bem legal E andar na Rodovia dos Bandeirantes Eu sou suspeito de falar que eu gosto demais Eu curto muito andar aqui na Rodovia dos Bandeirantes É bem legal Só tem pus que estiloso, hein, turma Olha o táxi aí, ó Ah, eu vi com esse rapaz que passou agora aqui Lá pra Curitiba O evento que teve A gente foi pra Balneário, eu acho, uma vez E foi com a gente no comboio Olha quanto Fusca tá passando aí Vem aí, belezinha Uhul Olha, foi a China Top Top Olha essa variante Caramba, tem bastante carro bonito, hein, turma Nossa senhora Olha o carro do boy agora chegando Arrastando no chão Olha aí Muito bacana, turma Muito bacana Ah, agora vêm meus amigos da Luke Garage Olha aí, ó E aí, meu jovem E aí, Jafa Tá bom? É, turma Como vocês podem ver É bastante carro Que tá saindo daqui do evento Olha esse daqui Baixinho Opa Passou rápido aqui a Kombi, hein Vamos devagar Vamos devagar, turma Olha, turma Tá passando rápido agora Todo mundo querendo Acelerar Mas agora é a hora Mas agora é a hora de andar Devagarzinho E aí, senão Marcão já tá ali Fazendo o vídeo dele Olha lá Que bacana Olha lá, olha lá Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bom? Bom dia Olha só E aí, né? Olha só a telinha Nesse... Um dos últimos eventos que acontece Neste ano Olha que bacana Deu é bastante caro, hein, turma É muito legal, né? Essa... Opa Acelerando tudo Olha o nosso amigo Ricardo aí, ó Olha lá E aí, Ricardo Olha o caminharzinho E pessoal Vem que vem É muito legal Ainda tem bastante carro pra sair Caramba Caramba Porra, tio Davis Olha como tá baixinha Essa daqui, ó Olha lá o golzinho Ah, golpe Que top Que top Olha lá Tiagão Olha, tio Davis É, essa outra aí Vou te falar, hein, meu amigo Que bacana, turma Muito legal Muito legal Já tem bastante carro saindo daqui Pra vocês verem E aí, meu querido Vocês viram que já faz tempo Que começou a sair carro Aqui do posto Os carros já devem estar chegando Lá no pedágio Tem carro saindo daqui ainda Meu amigo Marcão Parabéns aí Pela organização do evento Reunindo aí Cada vez mais Abantes desse mundo Dos carros antigos É muito legal Aí, a turma toda passando Aí Bora Bora Top Ó Bom Ó lá, edição Ó lá E aí, edição Aí é chique Tudo bom? E aí, tá, beleza? E aí, tranquilo? E aí, meu querido? E aí, meu querido? Tudo bom? Galera A gente já tá chegando aí A dez minutos de vídeo E aí, belezinha? A gente tá chegando a dez minutos de vídeo Ainda tá passando o carro aqui Na saída do quilômetro 28 E aí, beleza? Como é que tá, beleza? Ainda tá saindo aqui Carro do quilômetro 28 Tem bastante carro Saindo aqui Olha lá, o robô E aí? Olha que buzina legal É muito carro, rapaziada É muito carro É, Vandrão Ó, Miguelzão lá, ó Miguelzão tá lá atrás De boa Tranquilão Olha aí E aí, beleza? Fica a cumbinha Do nosso amigo, hein? E aí, belezinha, José? Seu Zé Luiz Edminação por esse senhor aí Tem todo o meu respeito, viu? E aí, olha quem tá aqui Jaiminho, lá de Salvador, hein, Jair? E aí, beleza? Beleza? Daqui a pouco a gente se encontra lá, hein? Esse golzinho sempre aparece também nos eventos Top, forte pra caramba Muito legal Olha aí, galera, saindo Olha aí, Willian Olha aí, Willian Vamos voltar É, turma, como vocês puderam ver Esse é o evento BW Hame Que acontece aqui na Rodovia dos Bandeirantes Um evento organizado pelo Marco Botelho Rodrigão, da Void Vox Reuniram aí diversos carros Durmundo Aircullet Que foi muito bacana E vocês estavam acompanhando aí Vamos continuar filmando Que passou um caminhão aqui agora Mas vamos continuar filmando Olha ela aí Olha ela aí É, meu querido? Como é que tá? Bonito o fosco, hein? Olha lá Uhul Top demais, turma Muito bacana Muito legal Marcão tá ali filmando Aí a turma dá uma paradinha E aí é tempo da gente vir aqui comentar com vocês Esse, como eu já comentei VW Hame Que acontece aqui na Rodovia dos Bandeirantes Saída do quilômetro 28 Aqui da rodovia Bem legal Olha aí, galera Todos saindo Fazendo aquela festa Ainda tem bastante carro pra sair Olha o golzinho Bonito Vamos devagar, turma Pra não causar nenhum problema Bom, pela quantidade de carro que tá saindo Pelo tempo Ó, 147 Muito bonito Pelo tempo que nós já estamos gravando Pelo tempo de carro passando por aqui Turma Sem brincadeira Olha só que bonito Nossa senhora Ó Deve ter carro já passando do pedágio também De verdade Já deve ter carro passando do pedágio Pelo tempo que nós já estamos gravando Olha só Olha só Aí tá chique, hein, amigo A paradinha Porque os caminhões também precisam sair Precisam trabalhar E acabou passando por cima do cone ali Opa Não derrubou Deu tudo certo Mais carro Olha Essa cor aqui é muito bonita Olha Chique esse carro, hein Chique demais esse carro Olha essa fuca Caraca E aí Beleza Olha isso aqui, turma É, meu amigo Olha Quatro portas Você tá doido E aí Como é que tá Muito legal, hein, turma Muito carro Como é que tá Agora tá saindo os carros Os carros novos O pessoal saindo do posto Mas eu acho que acabou Aparentemente Acabou Olha lá Não veio mais nenhum outro carro Só essa Caraman aqui É o último carro dos antigos Saindo Fala, meu querido É o último carro saindo Agora vai o Tio Davis Tentar encontrar esse comboio Pra gente poder gravar Um pouco dos carros na estrada Mas vocês veem isso tudo No próximo vídeo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E o Tio Davis não vai conseguir Editar os vídeos Pra vocês Galera, então essa foi A saída do VW Do VW Highway Que acontece aqui na Rodovia dos Bandeirantes Um evento bem bacana Organizado aí pro nosso amigo Marco Boteiro e Rodrigão Na Rádio Vox Se você não segue o canal deles Já segue Obviamente eu acredito Que vocês já seguem Porque os caras são pioneiros No negócio Agora vai nós Gravar um pouquinho E deixa aquele like no vídeo Que ajuda os Tio Davis Gravar esse tipo de conteúdo Pra vocês Se inscreve no canal Pra não perder nada E eu espero vocês No próximo vídeo Mostrando um pouquinho Lá dos 56 Onde vão ter todos os carros Lá no evento Beleza? Grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see